bom pessoal então a demonstração primeiro esse cara aqui poderia ser um firewall e ele está rodando o daemon do nocd escutando na interface eth0 em formato de serviço então daemon basicamente a execução é essa aqui a configuração está aqui então exemplo o que que se tem aqui primeiro se eu tiver essa sequência de 7.000 8.000 9.000 que é um pacote sim em cada um desses caras eu quero que o ip que tentou fazer isso seja aberta a porta 22 deste servidor aqui usando empate mas poderia ser fora de output o que quiser se mandar invertido 9.000 8.000 7.000 eu removo a regra e além disso tem um serviço aqui 6.000 7.000 8.000 que reinicializa o apache então vamos dar uma olhada nas regras de firewall aqui só perceber que estão vazias e eu vou fazer o seguinte eu vou pegar dessa minha máquina que windows nesse caso um cliente chamado nocd win32 tem vários que fazem isso apontando para o ip do firewall mandando uma sequência 7.000 8.000 9.000 imagina que essa minha máquina seja na internet eu estou chegando nesse ip esse 63 que seria o meu ip público o ip da ponta do meu firewall executei então a sequência de tentativa 7.000 8.000 9.000 com isso se olhar aqui nas regras de firewall eu vou ter o meu ip que é o ip da minha máquina aqui está aqui liberada porta 22 com isso dessa máquina aqui onde eu estou eu poderia fazer o uso de uma um cliente de ssh e acessar esse firewall bom fiz o que eu tinha que fazer eu não quero que fique a porta aberta para esse p porque eu posso estar atrás de nat e várias outras pessoas poderiam ter esse acesso então eu vou usar a regra para remover então acabei de remover a regra que estava liberada para mim aqui no caso do linux funciona mais ou menos da mesma forma eu tenho o cliente noc vou fazer por exemplo a liberação da regra de firewall para esse cara aqui preciso saber o ip lá do meu firewall vou botar a sequência de portas e eu devo ter aqui a porta aberta para o ip 223 que é o ip desse cara aqui bom e se eu botar qualquer coisa aqui não acontecer nada porque não tem nenhuma regra aqui para essa sequência como é que isso funciona em rede na verdade vamos dar uma olhada aqui e vou botar aqui um filtro para não ficar mostrando um monte de coisas ó vejo que que é feito uma tentativa aqui vindo do 223 para 7.000 a segunda tentativa 8.000 a terceira tentativa 6.000 se tivesse 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 essas regras aqui montadas lá para executar alguma coisa executarei nesse momento então é bem útil essa ferramenta aqui principalmente porque eu não tenho nenhuma porta em escuta no meu firewall eu posso usar uma política que aqui não está mas eu poderia usar uma política aqui drop eu estou com a sept poderia usar drop e não tem acesso nenhum só vai ter acesso quando eu liberar outra coisa que eu posso fazer é usar isso aqui de forma automatizada usando python tem módulos com noc para se usar então tem algumas dicas aí que pode ser pegas principalmente nos clientes de noc para poder fazer isso então por último aqui o teste com o apache vamos pegar o log do apache aqui ó eu nem sei se está rodando vamos ver se vai estar rodando para mim mandar a sequência aqui do apache eu não me lembro mais deixa eu ver aqui é 6.000, 7.000, 8.000 então 6.000 eu vou fazer um restart no apache 7.000 8.000 vamos ver eu vou fazer o seguinte eu vou parar o apache aqui ó parei tá parado vou executar e continua parado vamos ver se está certo a sequência 6.000, 7.000, 8.000 init de restart é olha que bobagem eu fiz ah não tá aqui demorou mas apareceu deu running aqui ele dá um efeito atrasado aqui mas acabou aparecendo então tinha parado o apache depois de um tempo aqui ele deu um restart então só para dar um exemplo aqui ninguém vai usar uma coisa dessas aqui mas para mostrar que é possível fazer mas mas